1º de Abril 1º de Abril 1º de Abril Tô voltando aqui no Diablo Immortal Vou gravar um vídeo aqui Fazer uma fenda aqui com 10 brasileiros de Dario Eu não tô jogando, dei uma parada aqui no Diablo Immortal Mas aí tem uns minisário que foi acumulando Teve os bônus que que somou do jogo É... referente a a premiação e aí a gente acabou ganhando alguns brasões a mais Opa Vamos pegar esse daqui A bônus é bastante marvel, não é? Pensa Peguei já Beleza Tá Ganhou algumas ruas, não? Bem Você está no direito Já virou o mês então Vou comprar mais um lendário aqui Beleza Vamos lá Então vou fazer uma fenda com 10 brasões Fendance Ang ganhei mais um raro aqui ó Então tô com 12 brasões Vambora Adicionar umas 7 10 brasões Beleza? Vambora É... jogaram? Jogaram o beta do Diablo 4? O que acharam? Foi um pouco corrido né Acho que Final de semana É... É um tempo legal pra testar Mas aí eu Vim fazer outras coisas então Acabou no... Não dando pra brincar direito né Então... Parei acho que no level 17 Alguma coisa do tipo É... Eu... Consegui terminar o modo história né Aí não consegui brincar Liberou bastante masmorras né A jogabilidade tava um pouco Quebrada né Por ser o beta Acho que eles vão depois Vamos corrigir isso na versão final né Tinha um pouco de lentidão Apanhei um pouquinho né Pra... Alguns boss né Pra você solar É... Porque eu não fiquei farmando né Então eu chegava no level Que era pra tá né Então... As vezes eu senti falta Que faltava 1 ou 2 levels Pra... Pra ter um pouco mais de tranquilidade Pra... Pra não... Não passar sufoco né Alguns boss eu acabei morrendo umas 4 ou 5 vezes Mas é a questão da... Também de se adaptar né Esquema de poção De recuperação de vida Tá legal né Depois que você... Pega o ritmo né E se não tiver muito legado Dá pra você... Dá pra você... Dá pra você brincar né Quando você aperta a vida Ela... É... Enche a vida Vai recuperando a vida Alguns... É... 4 ou 5 segundos 2... 2... 3 segundos Nenhum... Um perfect design né Que você... Enche a vida Recupera um pouquinho imediatamente E vai recuperando um pouquinho A medida dos segundos Aí você vai alternando Entre a vida Usar... Magias que recuperam vida Ou tô... Um pouquinho mais leve Porque eu ia pegar alguns pontos Em que eu... Conseguia recuperar a vida né Por ser... Joguei de bárbaro né Então a gente... É... É... Parte de esquiva Não usava tanto né Mas o jogo tá caro né 250 pila Não deu muito pra testar o sistema de hit Os NPCs zoados e tal Drop tá bom né Cheguei a pegar dois lendários Partido do level 17 Beleza, vambora A Mercer que derrete o HP do boss Beleza Vamo lá então, são 10 brasões Tá? Vamo lá então Supliço, riso, alma desafiante Chamado Lamentoso Cristal da Unidade Liberdade Rigor Riso Pédia do Amparo E essa gema aqui é nova, nunca tinha visto Tô grilhando a dor Então é isso, ó A gente pegou Tata tal Dois geminhas Dois estrelas E um chamado Lamentoso Nem lembro qual é chamado Lamentoso Chamado Lamentoso Cadê você? Grilhão da dor Aumento 8% do dano causado inimigo Sobre o efeito de dano cumulativo Tá? Chamado Lamentoso Seu ataque primário tem 10,8% com geral espírito de lobo Tá? Eu tô usando Estilhaço de volátil E vontade concentrada Aí o Berserk Sombra ecoante grau 3 O dono já tá no 3 Alma desafiante E Venção do Digno Beleza Então Vou lá no NPC Deixa eu ver o que tem mais de gema Aí É Ir para a praça Ó, geminha 5 estrelas 2 barra 2 barra 5 Podia ter caído uma coisinha melhor, né, mano? Incentivar o jogador que faz tempo que não joga Ó, vamo lá então, ó Sombra ecoantes Não sei como que tá os preços, né, ó Vontade concentrada, 28, tal, tal, tal Pensão 40 25 Gemas lendárias Cadê? Vamo ver o que que tem de coisa nova aqui, ó Ó Grilhão da dor que eu já tinha mostrado Recipiente soturno Seu ataque primário libera o Aspecto no turno por 6 segundos Durante esse período seus ataques maiores acionaram lâmina soturno que causam 30% de dano Só pode correr uma vez a cada 20 segundos Durante o ataque primário libera o Aspecto no turno por 6 segundos Tá Então a cada 20 segundos ele vai liberar esse poder aqui É É Isso aqui já era, já tinha, né, uma habilidade com três e tal, beleza, então Lendário novo é só essa daqui, ó 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 O que dá pra fazer aqui, refinamento, quando aprimorar Vamos aprimorar Um de três, tá Fala Esse daqui é o quê? Beleza? Um de três, tá Um de três, tá Um 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 a criação lórica passou pra cá agora né bom então como que tá aqui ó eu tô grau 2 para aprimorar eu preciso de mais uma geminha 75 pontos que vai aumentar com isso a você velocidade de 2 para 4 estilhaço aumento dano sombra e quanti o homem vai aumentar o tempo de duração é benção dos dignos já me daria um bônus legal para dizer percentual da vida 17 a criação de rona a criação de rona veio pra cá então a beleza beleza então deixa eu dar uma olhada aqui serviços o beijama nova aqui que tinha aquilo o olhar foco de lou e ela aumenta oito por cento dando causado por habilidades de carga o brilhão da dor de já tinha visto essas duas emas novas que habilitou beleza pessoal então o vídeo é isso né eu o servidor tá no level deixa eu ver o level que tá o servidor aqui ó servidor tá no level cadê 610 a 610 a o que você tem de bônus a lojinha a beleza isso aí pessoal obrigado por ter assistido até a próxima valeu fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.